Alô companheiros, estamos aqui na rua no Piauí, com os companheiros do sindicato do Instituto Federal do Piauí, a canção do CIMATESC, fazendo uma grande manifestação. É isso, pessoal, que é a nossa luta, é isso que vai garantir o dia 11, um avião de resposta do governo. Esse exemplo tem que ser seguido em todo o Brasil. Pessoal, nós chegamos aqui pela manhã, numa grande concentração dos servidores e servidoras de educação pública desse país. Repitam isso em todo o país, isso é muito importante. Até o dia 11 e dia 14, quando aconteceram as mesas TAI e DOCEN, é importante que a gente mostre à população brasileira como mobilizar com as instituições. Nós estamos parando o Terezinha hoje e é importante que a gente pare em todas as outras capitais e cidades do interior desse país. Nosso órgão está sendo um sucesso e engrandecido ainda mais pela participação dos nossos companheiros de luta, da Globão e do ECO. Vamos todos juntos lutar por uma educação pública federal e de qualidade. Muito bem, gente. Vamos para a rua.